Começamos homenageando o Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira ou simplesmente o Doutor Sócrates, que foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, esse paraense de Belém chegou em 78 ao Corinthians, onde conquistou três títulos estaduais e gravou na memória dos torcedores lances geniais como esses. Politizado, o Magrão, como era conhecido, foi um dos idealizadores da chamada democracia corintiana, movimento que pregava maior liberdade aos jogadores do Corinthians. Em 1985, Sócrates foi desfilar sua classe na Itália, atuando pela Fiorentina. Um ano depois voltou ao Brasil para jogar ao lado de Zico no Flamengo. Mas as contusões não permitiram que o Doutor atuasse muitas partidas pelo clube carioca. A nova tentativa pelo Santos e a volta ao Botafogo de Ribeirão Preto pareciam ser o sinal do fim da carreira do jogador, que finalmente conseguiu se formar em Medicina. Desafiando o tempo, aos 50 anos, Sócrates ainda jogaria alguns minutos pelo time amador da Inglaterra, o Garforstown, o epílogo da carreira de um doutor em futebol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.